Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Venho mostrar as minhas maçãs. Vocês lembram-se dessas maçãs? Elas eram verdes. Já comia elas todas, as outras, claro, e deixei ficar estas quatro. Para ver quanto tempo é que elas conseguiam ficar na árvore. Já estamos em novembro, no dia 1 de novembro. E agora, e acabei por reparar que elas acabaram de ficar vermelhas. Olhem só que lindas. Portanto, eu achava que elas eram verdes. E eram verdes. Mas agora, eu vou arrepender aqui uma, elas ficaram comelhas. Vou tentar ver. Acho que tinha que cortar. Olha como ela ficou. Olha que linda. Todas aquelas que eu comi, estão lindas, 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 lindas. E bem grandes. Dá para ver? Dá. Elas estão bem grandes. E eu deixei ficar mais um mês, um mês e uns dias, só para ver se elas aguentavam, como é que elas ficavam. Ela está, não é normal, mas dá para ver. Dá para ver que elas estão boas. Olha, estão lindas. O que mais me encantou, o que mais me encantou, é que elas ficaram vermelhas. Agora, dá para ver, que assim, se deixar ficar mais tempo, elas ficam vermelhas. Eu achava que elas eram só verdes. Vou recolher elas agora, por aqui. Vou recolher elas. Vou prová-las. Quer dizer, estou a tentar gravar. E a tentar colher. Ah, é fácil. Já apanhei a prática. Pronto, esponho ali. Vou colher esta também. Olha que bonitas. Espetacular. Porque elas ficaram lindas, lindas, lindas. Agora é só limpá-las. Um pano. Passar por água. Para tirar só o pó. É claro, irei provar. Para ver como ficou. Agora tirar aqui a última. Mais uma lindeza. Olha que coisa mais boa. Olha meu filho. Ups. Olha como ela é bonita. Olhem só para esta lindeza. Uma maçã linda, vermelha, saudável. Olha que linda. Agora já sei. Quando ela carregar, colhe algumas. E deixe ficar mais um tempo. Já sei que podem ficar mais um tempo. Elas não apodrecem. E fica com uma cor linda, linda, linda. Olha para esta cor. Mais bonita. Agora vou provar. Para ver como é que elas estão. Elas antes eram docinhas. Bem docinhas. Eu colhi. Eu colhi. Pus num... Como é que se diz? Num alvidar. Uma coisa para a fruta. Uma fruteira. E elas duravam mais ou menos uma semana. Quando colhi não comi logo. Deixei ficar mais uns dias. Depois é que comi. Mas estavam docinhas. Eram mesmo docinhas. E com muito suco. E agora acabei por ver. Deixando mais de um mês. Estas quatro maçãs. Elas ficaram vermelhas. Estou encantada com as minhas maçãs. Estas vão ser as minhas últimas frutas. Que eu vou colher este ano. Agora só para o ano. Agora o meu quintal. Já está a ficar. As folhas já estão a ficar amarelas. Dá para ver? Já estão a ficar amarelas. Algumas coisas que eu fizer agora no quintal. Será mais limpar. Vou cortar. Eu depois gravo. Para vocês verem. Muito obrigada. Espero que gostem. Bye.